Uma coisa que eu noto muito aqui, isso aqui é, cara, as pessoas assistem o Caio e o Fábio, aí ela vê o outro, vê o outro, ela fica louca. É. É. A pessoa fica perdida. Se for querer me conciliar com esses outros caras, não dá. Não tem conciliação, gente. Fazer uma sistemática. Querem fazer. Sistemática de tudo que tá acontecendo. Eu vejo ali, eles ficam dizendo, mas Caio, como isso? Aí eu vou ver quais são os argumentos que trazem. Olha, são os argumentos do que não é. Aí que é conciliação, meu querido, você tá querendo conciliar o inconciliável. Se você diz que o que eu digo é evangelho, e diz que aquele outro cara que eu conheço muito bem, diz também evangelho, você não entendeu evangelho nenhum. Você não entende nada. Eu não sei como é que a pessoa não consegue. Tá perdido, bicho, ele não sabe, mas tá perdido. É. Aí tem um exemplo aqui, ó, boneco morto. É. É, o Pelóquio tá lá. Tá lá, mortão. Tá no gramado. Caio, preciso da sua ajuda. É. O texto dele parece confuso, mas é interessante. É. Basta, para resumir, basta dizer que eu fui um bobo. Que durante anos fui manipulado numa igreja pentecostal. Hum. Não vou dizer o nome, pois ainda temos represálias. Tomar cuidado. Teve represálias. É porque você é uma máfia, né? É, você pode me fazer mal. Não posso falar o meu nome, porque senão... Deus, eu posso receber vingança. Os vigilantes da igreja podem vir atrás de mim. Os guardiões. A milícia pode atacar. Seus cavalos alados. É. É uma coisa... Pente ninjas. Pente ninjas. Pente ninjas. Pente ninjas. É. Da denominação. É. Todo mundo fala assim, por favor, não coloque o meu nome, porque eu posso me comprometer. Tem 200 aqui. Para encurtar ainda mais a história. Pente ninjas é um retrato lá do meu mural. Tem lá, tem 77, 78 mil caras que curtem. Aí você vai ver lá e tem... Movimento da semana, 950 mil, 1 milhão. Se fosse qualquer site normal, que tem 1 milhão de pessoas na semana, as curtições estariam em 700 mil. Claro, claro. Mas não, me curtir pode desgraçar a vida dele. É, ele vê lá. Ele não bota nada nem no face dele, na página dele, nada que é para não se comprometer. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí? Para encurtar ainda mais a história, hoje sou manipulado por uma pessoa mais próxima de mim. É. Que ficou, digamos que, deslumbrado por um tal professor picareta da Bíblia, que anda aí pela internet desmascarando muitos erros e deturpações que, na opinião do tal professor, se encontram na Bíblia. Sei, é um que não crê nem em Deus, não crê em nada. Ontem tinha alguém desesperado ali dizendo, esse cara disse que as palavras de Jesus não são as palavras de Jesus. Ah, é, tem essa história? Me salva, Caio. É. Rapaz, o povo fica lendo o garoto lá. É um rapaz, não é garoto, não. Depois é que eu fui ver. Eu sou um bobo. Mas ele já deve ter uns 45, 48, professor, sei lá o que. Deixa pra lá. Já vi algum alabesteiro, cara. Ele tem um trauma. Ele foi magoado, machucado, horrívelmente, aquele homem. Não, não conheço a história. Nenhuma. Não sei dele, nunca o vi mais magro nem mais gordo. Você tá fazendo uma retroprojeção. Só a energia dele, que eu não gastei mais do que três minutos vendo uma vez. Ah. Eu falei, meu Deus, olha ele aí. Todo machucado, todo magoado, todo complexado. Foi muito complexado também aquele rapaz. Foi muito maltratado. E ele ficou com um espírito vingativo. Ele carrega uma raiva demolidora. Porque nada explica alguém passar o dia inteiro dando aula de hebraico e de grego e de história da igreja pra dizer pra todo mundo que o cristianismo é uma falácia, que Jesus foi todo falsificado, que Jesus era só um mestre palestino que falava aramaico, que a Bíblia inteira padece de apoio textual e ele, como ele cultua textos, enquanto ele vai encontrando textos, quanto mais antigo seja um texto alusivo a qualquer coisa semelhante ao que a Bíblia alude, ele vai largar a Bíblia e ficar com o mito desse texto. Que também teve seu eco em muitas outras culturas do mundo, mas ele vai cultuando as antiguidades. Ele é um cara da letra mesmo. É um paleontologista das letras. Então, quanto mais antigo, mais veraz. Aí ele coloca toda a antifé dele naquilo ali. É muito chato. E aí fica soltando os hebraicos, os greguinhos, o povo ali, os meninos que não sabem nada de nada, que não tem consistência de coisa alguma, entra em pânico. Aí ficam querendo que eu examine. Achar o cara aqui no Caio. Eu fico examinando e digo, eu não tenho tempo, gente, desculpa. Ele é importante na cabeça de alguns aí, mas para mim ele é tão sativo até não poder mais. Eu não estou afim. E se perder meu tempo com isso, eu tenho um evangelho para pregar. Então vamos encontrar a lógica da espiritualidade saudável no evangelho, ao invés de ficarmos gastando tempo com questões de Judas Iscariotes e Barrabás. Mas a pergunta que essa pessoa faz para você mostra muito sobre o que é o perfil de várias pessoas que estão aqui no chat. E ela é uma coisa que revela muito o espírito desse tipo de espectador que tem aqui no Papo de Graça. Independente da história do cara. E ela cita um pouco do cara rapidinho, o cara fala aqui, que já vi uns vídeos dele, e a ênfase dele é sobretudo, você já explicou o que ele fala e tal, se estiver junto com o que é. É, sobretudo em que não podemos confiar em praticamente nada do que é dito nos evangelhos por conterem adições posteriores. É, as interpossas. Aí a pergunta agora, dessa pessoinha que está aqui. Caio, eu não sei mais em que acreditar. É, né? Será que você poderia me esclarecer? O que tem de gente aqui no chat, Caio, que não sabe mais em que acreditar? Eu fiz uma escolha, com 18 anos de idade, eu criei em Jesus e nunca mais olhei para trás. Isso aí. Não olhei nem para o meu pai, nem para a minha mãe, nem para a academia, nem para as glórias da descrença, nem para as exaltações à inteligência elevada pela afirmação do ceticismo. Eu nunca criei que ceticismo fosse sinal de inteligência. Fui vendo desde cedo que boa parte do ceticismo humano era muito mais resultado de trauma do que de inteligência. Comecei a ver que as mentes mais inteligentes do planeta naturalmente intuíam Deus. Naturalmente intuíam que todos os que tinham grandes problemas com Deus eram pessoas que tinham sofrido grandes traumas históricos, familiares ou religiosos, invariavelmente. Então fui me desangustiando de qualquer necessidade de provar Deus também pela própria noção de quem seja Deus. E como eu nunca estive preso aos letrismos nem às inerrâncias da escritura, eu sempre vi que a escritura era escritura com registros que carregavam uma sensatez extraordinária, que carregavam evidências históricas monumentais, tanto é que tudo que se acha de arqueologia bíblica nos lugares e nos sítios arqueológicos mencionados pela Bíblia, se os escava e se os acha com a Bíblia na mão de um lado e com o Flávio José com as distrições que ele fez posteriormente de um outro lado. São os dois grandes manuais para esse tipo de pesquisa bíblica até o dia de hoje. E variações tem, mas que não são importantes. A grande questão tem a ver com o significado da pessoa de Jesus. E se a pessoa de Jesus foi alterada nos textos dos Evangelhos? Essa é a única questão. Se você encontra coisas dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, presentes em outras literaturas, ou anteriores ou posteriores, tipo ditos de Jesus, oráculos de Jesus, que você possa encontrar 50 anos antes, 100 anos antes, 300 anos antes, ou citado em algum outro lugar, ou pelo mestre da justiça dos essênios, ou em algum outro lugar da Terra, tanto faz. Jesus disse um monte de coisas que os profetas já tinham dito, que outros seres humanos tinham dito. A verdade não se inaugurou na Terra com a encarnação de Cristo. Ela só se tornou plena. Mas ela não se inaugurou, ela não começou quando Jesus encarnou. A verdade é Deus, Deus é verdade. A verdade não tem princípio, não tem fim. E ela se manifestou como verdade de Deus na boca de todos. Jesus chega a dizer, se vocês não falarem, as pedras falarão. Qualquer um pode expressar a verdade, a mula pode fazê-lo. O Espírito Santo derrama conhecimento em todo o mundo, na mente de todas as pessoas. Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então Jesus vem falando com as pessoas, o Cristo Eterno, vem falando com as pessoas muito antes do Jesus histórico. Então na Suméria tem gente que falou palavras de Jesus. Na China tem gente que falou palavras de Jesus. Na Índia tem gente que falou palavras do Cristo. Entre os Incas teve gente que falou palavras do Cristo. Entre as comunidades de Nazca houve quem falasse as palavras do Cristo. E nas civilizações mais antigas houve quem falasse as palavras do Cristo. Você vai encontrar o espalhamento de tais palavras em falas muito antigas e anteriores a Jesus. Palavras essas que o Jesus homem da história, contido em Nazaré da Galileia, não conheceu, mas reverberou o espírito comum do Cristo Eterno. Porque Jesus é um ente histórico de dois mil anos atrás. Agora, o Cristo de Deus, que é Jesus, é Eterno. É Eterno. Assim como Jesus é maior que a Bíblia, Cristo é maior do que o Jesus histórico. Porque o Cristo vem antes de todas as coisas, é o Cordeiro Imolado antes da fundação do mundo. E tudo o que existe, todos os que existem, estão sob Ele. Nele todas as coisas subsistem. Paulo é tão explícito e o povo não quer entender. Que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria habitam em Cristo. Que tudo quanto seja, como Tiago diz, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, não importa se desça na cabeça do rabino, do pastor, do papa, do bêbado, do louco, do ateu, toda sabedoria, toda graça, todo dom, toda verdade. Tiago diz, não se iludam. Não importa por que via, nem por que mídia venha, se for verdade, vem do alto. Nenhuma verdade vem do inferno, ela vem do alto. Descendo do pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Essa verdade pode se manifestar pelo Dalai Lama, pode se manifestar pelo Gandhi. Eu faço questão, às vezes, ali na internet. Ou eu leio uma frase de uma figura que não tem nada a ver com o cristianismo, e escrevo em cima, evangelho no que ele disse. Leia, perceba. Às vezes, boto dois, três versos para o indivíduo encontrar a associação com a expressão bíblica, porque se a verdade bíblica não for falada com uma construção conforme a Bíblia, o cara não entende o conteúdo, ele acha que não é evangelho, só porque a organização fraseológica é diferente. Porque não leem conteúdos, só decoram um conjunto de frases e letras. São pessoas de slogans, não de entendimento. Aí ficam com a cara na frente do evangelho e não entendem nada. Aí entram em crise, como esse professor aí. Olhem como as palavras de Jesus não eram originais. As palavras de Jesus não, as palavras de Deus sim. Jesus, Jesus repetiu. Isaías, Jeremias, Ezequiel, ele mesmo disse toda hora, como diz a Escritura. Nunca lestes, nunca lestes, nunca ouvistes. Ele veio como encarnação do verbo. E o verbo não é apenas o que está na Bíblia. O verbo é toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra criadora de Deus é o verbo. Ele é a encarnação. Portanto, o Cristo eterno, o Cordeiro eterno, precede o Jesus histórico. Assim como o Jesus histórico é o verbo encarnado e, portanto, se tornou maior do que a Bíblia, porque nele a própria Bíblia se diminuiu em muitas coisas e cresceu infinitamente em outras. Assim também, o Jesus histórico é precedido pelo Cristo eterno, pelo Cordeiro eterno. E o Cordeiro eterno derrama a sua luz sobre todo o homem, de modo que em qualquer lugar do planeta, toda a boadade, todo o dom perfeito vem do alto. Onde você encontrar uma verdade, celebre Deus. Porque toda a verdade, todo o dom, toda a descoberta, toda a revelação verdadeira vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança, nem sombra de pareça. Vem e vê TV. O canal é você. O canal é você.